E aí pessoal, belezinha? Olha só o que eu recebi aqui hoje Uma caixa da Amazon E eu decidi fazer o meu primeiro inboxing da minha vida Esse produto aqui Ele foi... Eu comprei ele especialmente pra levar no mochilão E assim No início eu não tava pensando em comprar um produto desse aqui Mas como eu vi uma alternativa muito mais barata E pensei melhor E achei que valia muito a pena levar Vale muito a pena mesmo E a qualidade assim Não é... Uma assim, qualidade Comparada à melhor, né? Do mercado Mais popular do mercado Mas vai servir da mesma forma A qualidade também é muito boa Então bora lá Que... Eu não quero ficar enrolando muito Então vamos nessa É, abrir a caixa com uma mão só é complicado, né? Porque eu tô filmando com o celular Então, mas eu não tentar, né? Olha lá Tcharam Um cartão de memória De 64 GB E... Olha só Belezinha Uma... Uma câmera Parecida com a GoPro Mas é uma Ape Man De 4K É... Eu paguei nela Paguei a câmera Mais um cartãozinho De 64 GB Cabe muita coisa nele Por 63 GB 63 GB, cara É muito barato Muito barato mesmo É... Pra vocês terem uma noção A GoPro Tá saindo aqui na Amazon Por... 350 GB Uma... Uma GoPro Hero 7 E essa aqui, então É muito mais barata, né? Muito mais barata mesmo Agora Eu vou abrir ela aqui A caixa E eu vou desligar a câmera E já retorno Olha lá, então Olha, ela vem numa... Numa caixinha aqui Tudo a style Isso é bom pra... Pra carregar Não precisa comprar uma... Uma bolsinha Né? Pra... Pra colocar na mala Já vem, ó Nessa bolsinha aqui Específica pra ela Vem top, hein? Olha isso Vem tudo isso Todos esses... É... Todas essas coisas aqui Pra... Pra ajudar na... No tipo de... De... De filmagem que você vai fazer Olha só Eu nem... Pesquisei exatamente As... As coisas que... Que vem junto nessa câmera Mas elas são... Mas é tudo, né? É coisa útil Que vai... Que ajuda, né? E essa aqui, ó E a câmera Ela tem uma... Uma capa, né? Pra... Pra proteger do... Pra ser... Pra ser... A prova d'água E... Ela vai a 40 metros De profundidade Então... Meu... Pelo preço dela Vale muito a pena mesmo Eu vou testar ela E... E daí eu... Eu coloco nesse... Nesse vídeo mesmo Pra vocês verem a qualidade Certinho É... Agora eu tô filmando Com a minha... Com o meu celular, né? É... Então... Na próxima... Filmagem que aparecer aí Eu vou mostrar A qualidade dessa câmera Então... Novamente Essa câmera é a... Ape Man A80 É a 80 Tem... Tem câmeras mais baratas ainda Do que ela Só que eu decidi Pegar uma... Não... Não a mais barata, né? E... Eu busquei também Vídeos na... Na internet Mostrando como que é A qualidade da imagem Eu gostei bastante Eles colocavam Essa câmera com... Ao lado da GoPro E a diferença, assim... É lógico A GoPro É... A imagem sai mais nítida E tal, né? Mas... Ela não fica muito Atrás da GoPro Sabe? E o preço é muito Mais em conta Então... É... Vale muito a pena É... Os reviews Dela também Na Amazon São... Nossa... Quase 5 estrelas Quase 5 estrelas Então isso também Ajudou na minha decisão É... Ah... Ela vem aqui também Com... Se não me engano Ela vem com Duas baterias extras Quer dizer... Quer dizer... Duas baterias Agora eu não sei Onde estão essas baterias Aqui, ó Aqui é uma bateria E... Aqui é outra, ó E tem essa outra aqui Então duas baterias Então eu acredito Que a GoPro Não venha com todo Esse equipamento Aqui É... Com a GoPro Você tem que comprar Várias Coisas extras Então acaba saindo Muito mais caro Né... Do que o próprio Preço dela Que é 300 E... E cacetada Então na próxima Filmagem aí Eu vou mostrar O... Como que essa câmera Se comporta Na realidade E aí pessoal Essa aqui é um teste Com a Apeman A480 Estou fazendo Esse vídeo agora Para testar A luminosidade dela Agora no fim da tarde Porque uma coisa É você filmar Quando está É... Bem solarado, né Fica... Fica bem melhor Outra coisa é filmar Quando está Uma luminosidade baixa E... E aí também Eu quero testar Se ela não faz barulho Quando anda Porque eu tive que trocar A outra A outra Estava com um probleminha É... Ela estava com um componente Solto dentro da câmera E... Quando eu fazia assim Ela... Ela fazia um barulhinho E quando... E quando ficava ali no... Quando eu colocava na... Na... No computador Na filmagem Ficava muito... Muito chato Sabe? Um barulhinho muito chato Eu tive que trocar Mas essa aqui É... Provavelmente Não vai ter esse problema E também Estou testando A estabilização Vamos ver se Se fica É... Suave aí o... A filmagem Mesmo andando Eu acredito Que essa câmera aqui É bem show de bola Bem show de bola mesmo Ela substitui Legal a GoPro Então isso Chega em casa E... Até mais Tchau Tchau